Música Esta é a ASCO 2019 e estamos com uma iniciativa do grupo Oncoclínicas da cobertura deste grandioso evento. Eu converso agora com o doutor Elge Werneck, que é médico do grupo Oncoclínicas na cidade de Curitiba. Doutor? Então, Dani, nós tivemos hoje uma apresentação dos dados atualizados do G-TUG16 que buscaram avaliar o tratamento de resgate do câncer de próstata localizado com radioterapia. Esse já é um tratamento padrão, mas o que buscou-se estudar com esse estudo foi se a adição de seis meses de gozerilina à radioterapia tradicional traria um sobrevida maior livre de progressão. Isso é, se esse paciente demoraria, teria uma taxa menor de recidiva. E isso foi confirmado. Houve uma redução de risco de aproximadamente 45% de progressão com o segmento mediano de 10 anos, confirmando realmente o benefício de se associar gozerilina por um short curse, por um período só de seis meses, durante a radioterapia de salvamento. É importante lembrar que esse benefício se estabeleceu tanto para pacientes de baixo risco quanto para pacientes de alto risco. E agora me parece que essa estratégia associada aos dados que a gente já tinha da bicalutamida de dois, três anos atrás, confirma realmente a importância da associação de hormonioterapia e nesse caso me parece até mais propício da gozerilina no tratamento de resgate do paciente com recidiva bioquímica e doença localizada. E a gozerilina, ela é um medicamento comumente utilizado? Porque nas últimas edições da ASCO a gente não ouviu muito falar dessa droga. A gozerilina é um análogo LH-RH, é um dos medicamentos mais utilizados no manejo do câncer de próstata. Na verdade o backbone, o principal abordagem terapêutica, não só a gozerilina, mas também outras drogas como triptorrelina, leoprorrelina, leoprolida. E na verdade elas funcionam inibindo a atividade da testosterona, inibindo a produção da testosterona, consequentemente reduzindo a estimulação dessas células prostáticas que a gente sabe dependem desse estímulo da testosterona. Assim posto, eu acho que é importante a gente reforçar o papel de que no tratamento de resgate, de salvamento da doença com recidiva bioquímica, a hormonioterapia deve ser sempre considerada. E me parece que hoje em dia a exceção vai ser aquele paciente que não vai se beneficiar ou não deverá receber a hormonioterapia no resgate. Muito obrigada, doutor. Em breve trazemos mais novidades, inclusive no tema câncer de próstata.